Fala aí galerinha, beleza? Rafa Zeguiná trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo hoje eu estou trazendo Battlefield 4 na nova DLC Final Stand A última DLC de Battlefield 4 foi lançada agora para Membros Premium no dia 18 de novembro E eu vou estar aqui jogando o primeiro mapa que é o Cabeça de Martelo Olha o nome desse mapa em português, pelo amor de Deus Mas enfim, vamos lá jogar a primeira vez nesse mapa Já joguei essa DLC ontem, mas foi no mapa Hangar 21 Que eu vou estar também me mostrando em outro vídeo jogando nele Espero que não dê problema aqui nessa gameplay Certo? A DLC tem em torno de 6GB, se não me engano 6GB alguma coisa Fora isso também tem uma atualização de 1.2GB do Battlefield 4 Certo? Então em torno ontem eu baixei em torno de 7, quase 8GB só de arquivos pro Battlefield 4 Certo? Lembrando que só falei galera voltando aqui O jogo tinha parado de funcionar, mas estamos de volta aqui No mapa, é... Cabeça de Martelo Tá aqui um mapa com neve Esse mapa com neve como Battlefield fica muito da hora Certo? E como eu estava falando, só pra quem tem acesso à DLC É quem tem o prêmio do Battlefield 4 Né? Quem não tem, vai ter que esperar aí Daqui a duas semanas lançar Né? Tá disponível pra compra aí Pra quem quiser comprar Sendo que eu num valor de 30 reais ou mais que isso Eu acho que 30 reais tá o valor normal Essa DLC Tem um tanque novo aqui, se eu não me engano Que ele é... Que ele flutua, meio que flutua Não sei se é nesse mapa, não sei se é em todos os mapas Ali eu tenho um veículo novo, que é o... Né? O... Que anda na neve Certo? Ó, tá ali ó, o veículo tanque novo Ó, aquele ali ó Esse aqui, é o tanque novo ó Ele anda de lado Ó, muito da hora velho Ó, caralho, que mapa Muito da hora Vamos lá, opa É, flutuou um pouquinho aqui Vamos consertar meu veículo Certo galera Lembrando que o jogo tá no Ultra Como vocês vão... Vocês podem ver aqui No máximo E... Eu tô com apenas 4GB de memória galera Porque eu vendi as minhas... Minhas memórias Meus dois pentes de 4GB Pra tá comprando dois pentes de 8GB Né? De 16GB Pra que eu... Possa tá renderizando mais rápido os vídeos E tá postando com mais frequência Os vídeos pra vocês Nossa Aqui é quebrado velho, o gelo Que massa Ó, matei um cara aqui Ó, deixa eu ver se tem outro aqui Opa Tem um cara aqui em cima Vamos sair daqui Porque senão ele vai colocar C4 Nossa, os mapas são muito grandes galera Muito grande mesmo Caiu um... Um helicóptero aqui O Hangar 21 É uns mapas que eu... Eu acho que é o mapa maior que tem Tem um cara aqui, se não me engano Opa Peguei esse tanque aqui Aê, peguei um tanque novo Porra E a porra Chegou Que massa allied Alexandre Abitenden Saber Cab�로 Abitender entendeu Silvio BBS Ad Do Abitender Atenção do seu inimigo, o que está no resto? Atenção do seu inimigo, o inimigo está neutralizado. Como ele não anda em diagonal, ele anda de dado, então é meio esquisito. Ele é bem sensível. Mas é massa, cara. Nossa, que louco. Vamos lá. Um de tanque aqui, um tanque novo do Battlefield. 4 DLC Final Stand. Ele é bem rápido. É bem mais rápido do que o tanque convencional. Tem dois, ó. Um aqui. Ó, fazendo drift aqui, ó. Opa, tem um tanque aqui. Vamos lá. Nossa, cara, é muito, é muito sensível a... A mira do, do tanque. Ó. É bem, é bem rápida. Ó, cê. É ruim. O muerte ruxando em influenza, 어디 aqui ou aí… O que é mais de um tanque. Não evacuou com-nos É um mapa muito bonito. Tem que ser não me engano, são dois mapas com neve. Ou é três mapas com neve. Ó o mapa, esse mapa tá muito, muito churro. É um mapa muito, muito churro. É um mapa muito, muito churro. É um mapa muito, muito churro. O que é isso? Menor. Caralho! Ah, Viper. Beleza. Deixa eu ver aqui a acessibilidade do mouse. Tá. Do veículo. Vou deixar aqui. Beleza. Aumentar aqui. Certo. Vamos ver aqui um... Ó, temos ali um... Um tanque. Ah, meu. Porra. Caralho. Vamos jogar mais uma pequena... Vez aqui. E parar de gravar e... Depois eu vou estar mostrando outro vídeo pra vocês. De outro mapa. Só passo aqui. Opa. Matei um. Opa. 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 Não sei qual... qual o level luxo desse mapa aqui. Que position que eu acho que tem cara aqui pra cima. Opa. A, opa. Se não vai. A, opa. Matar. Opa. Opa. A, opa. Opa. gente. Ah mano, beleza, mas o cara matou, enfim, deu pra ver um pouco do mapa aí galera, esse aqui é um dos mapas novos aí da nova DLC, Final Stand, espero que vocês tenham gostado, o próximo vídeo vai ser de outro mapa, né, são 4 mapas novos, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se você gostou já sabe o que fazer, dá aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito e favorito que me ajuda bastante na divulgação, beleza, até o próximo vídeo, falou, fui.